E qual que é a marca de azeite que você recomenda? DECOP DECOP Cooperativa DECOP 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 Olá, o que está fazendo? Comendo um bocadillo de Ramon Ibérico Roselito Bom? Muito bom. Onde estamos? Estamos em Castilla-La Mancha Já entramos na Andaluzia, que é a província que fica no sul da Espanha, onde fica Sevilha, Granada e Córdoba Mas ainda faltam uns 100km para a gente chegar em Córdoba Então a gente vai parar de novo em outro poço de gasolina para tomar café A gente saiu de casa às 7h15 da manhã, já são 4h20 E o GPS está falando que a gente vai chegar às 5h20 lá de fora Córdoba é uma das cidades mais emblemáticas da Andaluzia Ela é muito famosa pela Mesquita, que leva o seu nome, a Mesquita de Córdoba Que é patrimônio da humanidade e também é patrimônio da humanidade Todas essas cidades, conjunto urbano que rodeia a Mesquita Desde 1994 Outro ponto muito importante de Córdoba São as festas dos pátios Que são os pátios floridos da Andaluzia E a Medina de Azahara As origens de Córdoba se perdem no tempo E há indícios de que há vida desde a pré-história Vários povos habitaram essa região de Córdoba Desde os fenícios, os gregos Porque a cidade era muito rica E tinha acesso fácil pelo rio Guadalquivir Então muitas urbes, muitas cidades foram se desenvolvendo Ao longo desse rio, como Sevilha também Mas o seu momento de maior esplendor Foi quando ela foi ocupada pelos romanos E em sequência pelo califato muçulmano Que é o que deixa toda essa herança para a cidade de Córdoba Inclusive a sua famosa Mesquita Na época romana, ela era a capital da Espanha Inferior E ela viveu vários anos prósperos como uma república Nessa época então se desenvolveu muito comércio A cultura, os fóruns Uma cidade realmente desenvolvida E foi em Córdoba que aconteceu um feito Que mudou toda a vida do mundo ocidental Que foi a invasão árabe da Península Ibérica As tropas árabes chegaram na cidade de Córdoba Tomaram a cidade e instalaram a convivência Entre muçulmanos e cristãos Derrubaram uma igreja católica Que ficava neste lugar Que era bem no meio da cidade E construíram uma mesquita em cima Aproveitando parte da construção que já existia Essa mesquita hoje é uma das maiores atrações turísticas da cidade E atrai milhares de pessoas todos os anos Nosso hotel é um riad Um exemplo típico da influência muçulmana Chegamos aqui no hotel O hotel fica num casarão árabe E a característica principal desses casarões É esse pátio aqui no meio Que também aqui é conhecido como pátio andaluz Que faz o ar circular e deixa a casa sempre bem fresquinha Apesar do calorão que vocês viram Que está a 43 graus aqui Então agora a gente já deixou as coisas no quarto E vai dar uma volta na cidade Ver se tem alguma coisa pra gente tomar e comer Aqui na avenida do lado do... Na rua do lado do hotel, ó Já achamos essa rua aqui cheia de árvores de laranja Olha que lindo A doba já me surpreendeu positivamente Desde o início achei que ela ia ser bem menorzinha Estilo Sevilha Mas ela é bem grande As ruas são bem amplas Inclusive aqui onde a gente está hospedado Que é no centro histórico Que é patrimônio da humanidade É super bem conservado E as ruas são bem... Bem largas Não é aquele centrinho estreitinho De cidade medieval Córdoba existe há milhares de anos Nem se sabe ao certo a origem Mas desde que temos registros históricos Ela era habitada pelos fenícios Pelos gregos Até a invasão romana Está aqui no Passeo de la Ribeira Que é do lado do rio Guadáquivir Que é o que passa em Sevilha também E foi o que fez com que Córdoba crescesse tanto E fosse tão importante pro Império Romano Porque além das terras férteis Tinha saída pro mar Depois do Império Romano Córdoba foi invadida pelos muçulmanos Então por isso que aqui é a famosa Mesquita de Córdoba Que também é patrimônio da humanidade E a Medina também é patrimônio E os pátios E depois os reis católicos Que a Isabel de Castilha E o Fernando de Aragão Eles expulsaram os árabes da Península Ibérica E reinaram aqui Tanto que foi aqui no castelo dos reis católicos Que tem aqui em Córdoba Que o Cristóvão Colom pediu Mostrou o plano de descobrimento da América E foi patrocinado pela Isabel de Castilha Já voltamos pro quarto Já tomei banho Já me troquei E agora a gente vai sair Pra jantar Uns pratos típicos aqui de Córdoba Numa bodega que se chama Não me lembro Vou colocar aqui abaixo Que é super típica daqui E tá entre as melhores no TripAdvisor Que é um site que eu sempre uso Pra escolher os restaurantes que a gente vai comer E eu também sempre faço reserva Porque no início quando eu comecei a viajar Eu não fazia reserva E muitas vezes eu ficava sem poder ir naquele restaurante que eu queria Então por mais que não precise Eu sempre faço reserva Pra ter a certeza absoluta De que eu vou poder ir naquele restaurante E só pra constar Esse é o quarto do nosso hotel Que se chama Hotel Mestre É bem bonitinho Vocês não vão acreditar Mas a diária custa tipo 20, 25 euros Muito barato Super limpo Tem ar condicionado O banheiro É todo reformadinho Muito bonito E ainda por cima tem vista pra um pátio Interno E lá do lado de fora Tem aquele pátio andaluz O cordobês que eu mostrei pra vocês Tá vendo? Que eu acho lindo esse estilo árabe Que veio da herança Da era muçulmana aqui de Córdoba Bom, mostro pra vocês Lá no restaurante O rio Guadáquivir que vai até Sevilha O barulhinho das cigarras E a lua quase cheia Que não dá pra ver aqui Temos umas tapas Essa aqui é maçamora Que é uma espécie de gaspacho Sem tomate Basicamente alho Pão E alguma outra coisa Água E alguma emulsificação Essas azeitonas gordais Que são essas bem redondinhas Típicas aqui na Andaluzia E essa berinjela tipo empanada Que a gente come no Brasil também né Mas que é típica daqui da Andaluzia Que vem com mel também por em cima E esse aqui é o rabo de touro No Brasil é a rabada Por mais que amanhã a gente tenha um tour guiado da mesquita A gente não resistiu E foi dar uma espiada Como que ela fica iluminada de noite Do lado fica uma antiga porta de entrada da cidade Que fazia parte da muralha A porta de Algeziras E que era pra quem vinha do sul Os pátios cordoveses são muito famosos É um concurso de decoração de pátios Bom, ontem eu esqueci de terminar o vlog Então estou terminando agora Hoje de manhã Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal De dar um like se gostou E de compartilhar o vídeo Tchau e até a próxima Até o próximo vídeo que a gente vai visitar a mesquita de Córdoba Tchau 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 Tchau